As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os passageiros de TAPES para Porto Alegre terão modificações no horário de ônibus a partir desta segunda-feira. Segundo a Estação Rodoviária de TAPES, a linha direto, do meio-dia e meia, foi extinta. O horário, que funcionava de segunda a sábado, segundo a empresa, foi extinto pela falta de passageiros. A linha mais próxima é a do meio-dia. Além deste, a linha de Porto Alegre para TAPES, das seis e quinze da manhã, também foi cortada. Os passageiros que forem fazer o trajeto podem usar as linhas das seis ou das sete da manhã, descendo no trevo de acesso a TAPES e depois embarcar em uma das linhas de Serro Grande do Sul. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri